Esqueça NVIDIA, tem uma placa de vídeo da AMD que tá custando 1.200 reais e é simplesmente a melhor placa de vídeo nessa faixa de preço do mundo. Essa placa de vídeo vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, principalmente o mercado aqui brasileiro, porque você sabe como brasileiro é, e tá certo, que é pagar o mínimo possível e ter o máximo de FPS na sua tela. Então se você quer ter o máximo de desempenho, você quer rodar os jogos no Ultra, já quer experimentar o 4K, mas ainda quer manter os games ali num padrão altíssimo, fica aí no vídeo que eu vou mostrar pra vocês, a RX 6700, a placa de vídeo que custa na faixa de 1.200 reais e chega a ser melhor do que a RTX 3060, o vídeo hoje eu vou mostrar testes em jogos, tá? A gente vai ver uns testes em jogos, dela contra a 3060 e a 3060 Ti, vou mostrar também os valores, o link dela vai estar na descrição desse vídeo, né, vai estar mais ou menos desse jeito, porque aqui você já vai ter acesso direto ao meu grupo do Telegram, tá? Então você clicou no link da descrição, vai abrir uma página igual a essa, então já vou clicar aqui pra gente deixar separado, e aqui já tá dizendo claramente, ó, a RX 6700, ela tem 10GB, tá? Pra quem tava reclamando aí da questão da VRAM, por exemplo, do último vídeo que eu citei a 2070 Super, até a gente citou que 8GB de VRAM já é pouco, vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Vocês tão caindo numa armadilha aí, mas beleza. Essa placa já tem 10GB, né, de VRAM e ela tá custando aproximadamente 1.282 reais, ou seja, mais barato até do que a 2070 Super, isso é interessante. Vou clicar aqui no grupo pra gente dar uma olhadinha, porque o grupo, você já sabe que o grupo é de graça, ó, bateu 23.800 pessoas, muito obrigado a todos que estão participando, o grupo aqui é de promoções, todo dia a gente tá mandando promoção aqui, principalmente de peça de computador, cara. Então se você tá querendo economizar, participe do grupo, porque a gente tem informações privilegiadas, então muitas das promoções a gente recebe antes pra poder programar tudo certinho pra vocês, então vocês sempre recebem em tempo real. Olha só essa memória RAM, velho, 16GB, são dois módulos de 8GB, 3.200 MBZ, olha o preço, R$175, cara. Se tu quiser 32GB, sai muito barato aí comprando essa memória da Juho, né, então tem muita promoção de muita coisa, mouse, controle e muitos kits aí, muitos Ryzen também, beleza? Aqui tá o link da placa de vídeo, né, RX 6700, comercializada aqui pela loja Xeli, né, da marca 51 RISC, e lembre-se que eu fui um dos primeiros, né, a citar essa placa de vídeo lá no passado, né, eu fiquei com um pouco de dúvida, porque ninguém tinha comprado ela ainda, mas de um tempo pra cá muita gente já comprou, já vai me dando feedback, então eu fiquei mais confortável em vir falar dela aqui pra vocês, tá? Inclusive eu já vou imprimir o boleto pra poder comprar essa placa pra poder trazer teste pra vocês, obviamente quando chegar a gente tiver até a possibilidade de abrir e ver como essa placa tá internamente, como é que tá o estado dela, tá? Mas por enquanto as informações que eu tenho aqui, os inscritos que comprou me relataram um feedback bem positivo, realmente se trata da RX 6700, o que é o que é que é bem legal, e cara, o resto é isso, né, porque, pô, a Xeli também é uma empresa aí que não tá sacaneando os consumidores, cara, então tá realmente confiável. Quando você for olhar aqui as avaliações, tome cuidado, porque no passado esse anúncio não era dessa placa, era de outra, então você pode ver algum feedback relacionado a antigo, do antigo anúncio, né, da antiga placa de vídeo que tava sendo aqui. Eu vou mostrar pra vocês testes em jogos, mas antes é bom eu também mostrar pra vocês o que o pessoal do Tech Power Up fala. Porque quem sabe, do meio, sabe que esse aqui é o melhor banco de dados que tem e mais confiável que tem no mundo, tá? Só que aqui é bem, né, é bem estranho mostrar só esses dados, porque a galera quer ver na prática, quer ver realmente nos jogos, tá? Mas segundo eles aqui, ó, ela é uma placa de vídeo, por exemplo, superior até a RTX 2080, né, ela é superior a 6600 XT, que é uma excelente placa de vídeo, e ela chega a ser, por exemplo, 9% até superior a RTX 2070 Super. Ela também tá muito próxima da 2080 Super, da 3060 Ti, você pode ver aqui, ó, 5%, só que vocês vão ver ali na prática que teve jogos que a 3060 Ti perdeu. Enfim, esses aqui são os dados, né? Bom, eu tô aqui no canal Random, benchmark, também é um canal bem confiável lá da gringa, ele faz testes, benchmarks e tudo mais. Vou tá deixando o link na descrição caso você queira ver o vídeo completo. Eu não vou tá exibindo o vídeo aqui, só vou ver o resumo, e também não vai dar pra exibir o vídeo todo, que o vídeo é 23 minutos. Então, se você quiser, depois dá uma assistida, fique à vontade, o link vai tá na descrição. Aqui ele testou a RX 6700, que é a placa em específico que a gente tá assistindo no vídeo hoje, conta 3060, que é uma placa de vídeo ali. Vamos ver como tá custando a 3060? Vou pesquisar junto com vocês aqui, ó, 3060. A RTX 3060, ó, nas últimas vezes que ela apareceu no meu Telegram, se não me engano, tá na faixa de 1400 reais. Mas olha só, 1677, essa daqui da Asus, né? Mesmo, 1600, ó, 1600. Caramba, essa é a faixa de preço da 3060, né? Vamos ver a 3060 Ti, que é a outra placa de vídeo que ele vai testar ali. Ó, 1797 reais, 1800, vamos fechar assim. Deixa eu ver se eu pesquisar junto, aparece mais opções. Aparece, ó, 1669, da Mingzu, né? Então você vê aí que é um padrão aí de preço acima de 1600 reais as placas aqui que ele vai testar. Ou seja, podemos dizer ali que a diferença chega a ser uns 400 reais, tá? Vamos executar aqui, ó, por exemplo, nesse jogo aqui, no Call of Duty Modern Fire 2, ele testou na opção Multiplayer, que tem um sistema de benchmark lá bem legal, ele colocou os gráficos no básico, que é o que a maioria joga, né? E deixou na resolução aqui 2560 por 1440p, ou seja, não é Full HD, é o famoso Quad HD, que a galera chama aí no Brasil de 2K, né? Olha só, aqui na FPS médio, deu 123 FPS para 6700, contra 95 da 3060 e 121 da 3060 Ti. Então você vê que aqui no Azone é um jogo, por exemplo, que essa placa chega a ser superior a 3060 Ti, tá? Vamos ver o próximo jogo aqui, lembrando que o link vai estar na descrição caso você queira ver o vídeo completo. Ó, vou mostrar aqui no God of War, no Ultra. Vamos ver qual foi a diferença no God of War. Olha só, o God of War com a configuração no Ultra, essa aqui foi o FPS 57 contra 68. Então aqui você realmente vê que a 3060 Ti tem uma vantagem contra a 6700, mas não é tanto assim, cara. Se você for observar que é 400 reais mais caro essa placa aqui em relação a essa. E perceba que ela sempre está ganhando da 3060, o que é bem interessante. Vamos ver aqui no FOSA. No FOSA, novamente, se repete o cenário. Ela ganha da 3060, né? E chega até a ganhar da 3060 Ti, apesar que o FOSA é um jogo também que a AMD tem uma certa vantagem, né? Vamos ver no Dark Knight 2. 60 FPS contra 67 da 3060 Ti. E, novamente, ela ganha da 3060. Então pode ver que uma placa chega a custar 300 a 400 reais mais barato e ainda ganha da 3060. Ah, Jéssimo, essas placas aí da AMD não tem aquelas tecnologias que a NVIDIA proporciona, como o DLSS, drives melhores, tem aquele RTX Voice, blá, blá, blá. Cara, vamos ser sinceros? Quantos de vocês usam, quem já tem placa de, quantos de vocês usam essas tecnologias? É muita pouca gente que está usando ainda, tá? Óbvio que o DLSS tem suas grandes vantagens, mas muita gente ainda prefere jogar com ele desativado. Então tem que ver isso também. Sem falar também que a AMD também tem o FSR, que é um sistema de DLSS muito próximo e, pra ser sincero, funciona muito bem, cara. É óbvio que o DLSS, na minha opinião, é melhor, né? Mas também a AMD tem a própria tecnologia dela e não deixa a desejar. Vi uma galera falando aí, Ah, o High Tracing, a High Tracing não é uma tecnologia exclusiva da NVIDIA. Você também tem ela presente na AMD. Essa tecnologia não foi inventada pela NVIDIA, muita gente acha isso. Vamos ver no Cyberpunk aqui qual foi a real diferença. 48 FPS contra 44, aqui chegou bem próximo. E a 3060i realmente deu uma diferençazinha boa, foi pra 57, né? Vamos ver só mais um jogo aqui pra gente testar, pra gente ver. Vamos ver aqui o Fortnite, DirectX 12, né? O jogo no Ultra, né? Como você pode ver, 112 FPS em média contra 123 da 3060ti e chega ali a bater 95 FPS, ou seja, deu uma diferença boa pra 3060. Cara, é uma placa de vídeo bem mais barata do que a 3060, entrega um FPS bem próximo e em muitos jogos chega até empatar e até ganhar da 3060i. Então, realmente, essa placa de vídeo tem tudo aí pra ser uma das placas de vídeo mais vendidas. Agora eu vou dar minha opinião sincera aí sobre essa placa de vídeo em específico, a 6.700, tá? Nem tudo é flores, obviamente. A gente também tem que bater aqui os lados negativos, certo? O principal ponto negativo pra mim dessa placa de vídeo é que não vendeu tanto ainda pra eu sentir tanta confiança em recomendar ela sempre, tá? Eu acho que tá meio termo. Eu senti uma certa confiança em vir fazer até esse segundo vídeo, vamos dizer assim, reforçando sobre essa placa de vídeo que eu já tinha feito no passado. mas ainda não é o suficiente, por exemplo, pra alguém perguntar Jefferson, eu compro a 3060 ou eu compro essa placa? Talvez ainda prefiro recomendar a 3060, mesmo sendo mais cara e mesmo entregando menos performance, mas a segurança, ao meu ver, compensa. Pode ser que muitos de vocês não concordem comigo, né? Outra coisa também, aquela placa de vídeo ali não tem backplate, cara. É uma coisa que me incomodou bastante, né? Eu sei que não é uma coisa relevante em questão de performance, mas, pô, cara, um backplatezinho seria muito bem-vindo, né? Placa de vídeo desse porte não tem um backplate é estranho. E também você precisa ver se você vai fazer live, se você vai trabalhar com edição de vídeo, né? E se você talvez use aqueles recursos exclusivos da NVIDIA. Porque às vezes, mesmo que você perca uma certa quantidade de FPS e pague mais, a 3060 ainda pode ser que seja melhor pro seu caso. Porque ela vai te entregar essas tecnologias que você vai querer usar. RTX Voice é uma maravilha, cara. Vou ser sincero com vocês, velho. Já teve muitos inscritos que falaram comigo, Jefferson, era impossível fazer live aqui em casa e o RTX Voice resolveu o meu problema. Então tem muita gente que utiliza esses recursos na hora de fazer uma live, na hora até de fazer uma gravação de vídeo e até no dia a dia, no trabalho e tudo mais. A galera gosta de usar esses recursos da NVIDIA que você só vai achar realmente nas placas da NVIDIA. A AMD não tem essas tecnologias. Agora, se você só quer ter FPS na tua tela, tu não tá nem aí pra fazer live e edição de vídeo, tu não vai fazer nada disso, aí realmente a RX 6700 se encaixa com uma luva que vocês viram tem um desempenho absurdo e você vai pagar mais barato aí do que, vamos dizer assim, as concorrentes, que seria a 3060, beleza? Então é isso, galera. O vídeo já serve pra aqui. Muito obrigado. Se você espera, tá? Se você viu, valeu, falou, fui! Tchau!